Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer um sapatinho super lindo, super fácil, como vocês viram na foto. Olha só, nós vamos começar fazendo o seguinte, vamos aqui fazer com esse fio e com essa agulha, que é o fio Amor e Baby e a agulha 3mm. Está lá no fim do vídeo todas as informações sobre o material, tá bom? Nós vamos fazer aqui 5cm de correntinhas, que no meu caso aqui vão dar, vai dar aqui 10 correntinhas para dar 5cm. Bom gente, agora depois que fizemos aqui as 10 correntinhas com 5cm, essa medida é a altura do sapatinho, tá? Vamos então continuar, venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixo, venho aqui para o próximo, faço um ponto baixo, venho para o pontinho seguinte, um ponto baixo. E dessa forma vamos trabalhar apenas pontos baixos até o final dessa fileirinha e eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui meus pontinhos. Vamos agora fazer uma correntinha e vamos virar. Vamos vir aqui, olha, pegando na laçadinha de trás, não vou trabalhar nessa primeira, porque aí essa correntinha já equivale ao primeiro ponto. Vamos vir aqui no próximo e vamos fazer um ponto baixo aqui na próxima. Agora vamos vir aqui para o próximo, pegando sempre a laçada de trás, tá? Nesses pontos agora. Sempre vamos trabalhar pegando a laçadinha de trás e vamos trabalhando, fazendo nossos pontinhos baixos. Vamos fazer dessa forma até o final dessa fileira e aí eu volto de novo com você. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da fileirinha, faço uma correntinha, vamos virar e olha lá, não vou trabalhar nessa primeira, venho aqui na próxima, na laçada de trás e faço um ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo pontinho, olha, pegando sempre a laçada de trás e faço um ponto baixo. Pegando a laçada de trás, fazemos um ponto baixo. Bom, vamos trabalhando assim até aqui, que eu vou mostrar aqui como você finaliza essa fileirinha, olha. Vamos lá, pegando a pontinha de trás e pegando o pontinho de trás. Olha, gente, ainda fica, essa última laçadinha vai ser sempre o nosso último ponto, tá vendo? Você tem uma última laçadinha aqui, que você vai colocar a sua agulha, vai puxar e vai fazer um pontinho baixo, tá? Aí, vamos dar continuidade, fazemos uma correntinha, viramos e começa tudo de novo. Não trabalho nessa, venho na próxima, pego a laçadinha de trás e continuo fazendo, tá? Vamos fazer dessa forma por 5 centímetros. Quando der os 5 centímetros, eu volto com vocês. Olha, pessoal, 5 centímetros feitos. O último ponto você deixa sem fazer, tá? Sem trabalhar, porque nesse último pontinho, nós vamos trocar nosso fio. Então, você vai armar seu ponto, ó. Vai deixar duas laçadinhas, venho aqui com o fiozinho branco, ou fio da sua preferência, que você estiver trabalhando. E pronto, e aí ajusta o ponto aqui. Aí, você ajusta direitinho o seu fio, fazemos aqui uma correntinha, viramos. Depois, você vai arrematar todos os fiozinhos e continuamos do mesmo jeito, gente. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Venho aqui no seguinte, venho aqui no seguinte ponto, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. E dessa forma, vamos seguir trabalhando, fazendo pontos baixos. Bom, pessoal, vamos então fazendo até chegar ao final dessa fileira. E eu volto com vocês já já. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar. Vamos continuar fazendo exatamente o que fizemos nas fileiras com o azulzinho. Essa aqui, primeira, não vamos trabalhar. Venho aqui no próximo, pego a laçada de trás, faço um ponto baixo. Venho novamente aqui, olha, pego a laçadinha de trás e faço um ponto baixo. Tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, é a mesma coisa que fizemos no azulzinho. Nós vamos trabalhar fazendo 10 centímetros com o fiozinho branco. Certo? Se você quiser, já pode cortar o azul, porque nós vamos usar novamente, mas é mais pra frente. Então, vamos lá. Quando a gente finalizar essa parte, eu volto. Bom, pessoal, então, feito aqui, olha, já terminei o mesmo tamanho. Você tem que ter o mesmo tamanho pra essa partezinha da peça, pra essa parte aqui também. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas correntinhas. Pegando logo aqui nesse primeiro ponto, fazemos um ponto médio alto. Aí, venho agora no próximo ponto e faço outro ponto médio alto. Aí, venho agora aqui no próximo, um ponto médio alto. Nós vamos encaixar pontos médios altos por toda essa fileira, tá bom? Ó, vou passar por aqui, vamos fazer ponto médio alto. Tanto onde tem o friso, como também na partezinha de dentro. E assim vamos fazer por toda essa fileira. Vamos lá? Pronto, pessoal. Vamos fazer mais uma fileirinha? Vou fazer mais duas fileiras, então. Vamos fazer mais duas, tá? Duas correntinhas. Viramos, vamos vir aqui na próxima, nessa próxima pontinha, fazemos um ponto médio alto. Venho no próximo, um ponto médio alto. No próximo, outro ponto médio alto. Então, vamos fazer mais duas fileirinhas. Essa e mais uma, certo? Depois disso, aí você já deixa um pedacinho de fio, porque nós vamos costurar essa partezinha aqui. Primeiro lugar, vamos costurar essa, tá bom? Vamos lá? Prontinho, pessoal. Agora aqui você deixa um fiozinho extra, porque a gente vai costurar. A parte que você quer que fique virado pra frente, né, pra fora, vai ficar agora pra dentro, tá? Porque a gente vai costurar o avesso. Bom, vamos lá, então. Você deixa um pedacinho de fio, vamos costurar toda essa partezinha aqui. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Você já arremata com os fiozinhos que tinha. Coloca ele, olha, um de frente pra o outro. E vamos pegar, olha, fazer nossa costura. Certo, gente? Ó, vamos costurando. Vamos ir costurando pontinho com pontinho. Pega duas laçadinhas de um lado. Duas laçadinhas do outro. E vamos lá, vamos costurar até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto com o mesmo fio, né? E eu vou dizer a você como é que a gente vai fazendo essa pontinha aqui. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final, olha. Aqui a gente costurou até aqui. E mais alguns pontinhos até aqui também. Aí, depois, é só você puxar um pouquinho. Então, você vai puxar um pouquinho pra arredondar essa parte. E aí, você cria esse arredondamentozinho aqui nessa parte. Bom, vamos continuar costurando até essa partezinha aqui. Depois disso, você vai cortar seu fio, arrematar e vai pegar o fiozinho branco. Quando tiver aqui, mais ou menos, faltando um dedo, certo? Um centímetro, a gente volta. Vamos fazer aqui um detalhezinho no sapatinho. Vamos lá? Olha, pessoal. Aqui, nós vamos, então, fazer o seguinte. Você vai deixar essa partezinha aberta. Agora, é só vir aqui na pontinha e você vai alinhavar toda essa parte até onde a gente, aqui, até aqui, olha. E mais uma vez, olha. Aí, você vai fazer isso. Pronto. Arredondou aqui. Agora, é só a gente dar alguns pontinhos aqui nessa partezinha. Não pode ficar buraco, tá, gente? Tenta fazer um negócio bem arrumadinho pra na hora que você virar, não ter surpresa e tá com buraco. Bom, agora vamos arrematar, nós vamos cortar, arrematar nosso fio e vamos trabalhar a nossa partezinha aqui de cima. Bom, agora, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, eu tenho mais em torno de 10 centímetros. Então, essa parte aqui, onde tem a costura, é a parte onde vai ficar a abertura do pezinho. E essa é a parte da frente, certo? Eu separei aqui em torno de 4 centímetros e pra cá uns 6 centímetros. E aqui é onde vamos trabalhar a nossa diminuição. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar nosso fiozinho azul aqui na agulha. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos, a linha vai essa parte aqui de cima. Pegando esses pontinhos aqui de cima, vamos fazendo o zigue-zague até o próximo marcador, certo? Pronto, pessoal, olha. Coloquei, tirei o marcador, ó. Então, ficamos com esses dois fiozinhos. E agora é só a gente dar dois nozinhos pra gente formar a partezinha da frente, ó. Que aí, quando você faz isso, ó, tá vendo? Você forma a parte da frente do seu sapatinho. Então, vamos lá, vamos fazer dois nozinhos que dá pra não apertar muito, pra não ficar feio, tá, gente? Depois você pode finalizar fazendo pontinho, mas é bom não apertar muito, certo? Vamos fazer, então, mais dois nozinhos aqui e eu volto. E é isso aí, pessoal. Olha só que bonitinho. Aqui você pode usar um lacinho ou você comprar em amarinho como esse ou você pode fazer um de crochê ou você pode colocar uma florzinha ou mesmo se não quiser colocar nada. Aqui você pode colar ou costurar o seu lacinho. E olha que bonitinho que ficou o nosso sapatinho. Bom, pessoal, então é isso aí. Mais um modelo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudar o canal e também para quem precisa dessas videoaulas. Um grande beijo e até a próxima aula.